é essa eu tenho aqui três quatro pés de pitaia cada estaca eu tenho plantado três mudas de duas variedades diferentes ela sempre vem florindo e tal né desde setembro que ela vem florindo mas não vingou nenhuma fruta daí agora em dezembro que a época certa dela é dezembro e janeiro ela ela frutifica mesmo aí agora ela criou bastante flor e aí eu fiz a polinização cruzada tem duas variedades uma vermelha e uma assim verdeada né aí e gozado que a flor a flor da pitaia ela só abre à noite ali por volta de oito e meia nove horas dez horas da noite aí eu fui dez horas da noite foi ter eu e minha esposa que foi um celular para iluminar né para que eu pudesse coletar o pólen e fazer a polinização aí fiz a polinização colhi o pólen de de duas flores é de das duas espécies misturei os pólen e aí eu fui polinizando o estigma né feminino dela e aí poxa vida maravilhoso deu para mim a polinização eu consegui aqui bastante frutos com esses pés de pitaia aqui no quintal eu só não sei o nome delas é um amigo meu aqui tem um sítio ele então me deu essas essas mudas e eu plantei aqui no quintal e agora tá assim deu bastante fruto ainda tem flores também ela tá começando a soltar foi já tem a fruta já aí desenvolvendo e e já tem flor também é muito legal aí a três flores aqui ó e várias flores aí para abrir pois é isso galera mas olha que legal viu é a primeira produção aqui no dessas pitaias